Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o uso de nome afetivo antes da conclusão da adoção requer prova científica de benefícios para a criança. Nome afetivo é aquele dado ao adotando que se encontra sob guarda provisória por meio de tutela antecipatória antes do julgamento do mérito da ação de adoção. Ele pode ser utilizado apenas em relações sociais como instituições escolares e de saúde. É normal no Brasil, por uma cultura, a mudança de sobrenome. Porque quando eu sou colocada numa família, eu vou integrar aquele corpo. Então, como eu vou integrar aquele corpo, é natural que eu traga o nome daquela família, que a gente chama de sobrenome. Já o prenome, ele só é mudado quando isso traz benefícios para a criança. Não é só porque eu sonho ter um filho com o nome de João, que eu recebo um sujeito de direitos que chama Manuel e que eu posso mudar para João. É importante que isso seja trabalhado tanto pelos adotantes quanto pelo adotando. Tanto que se ele for um sujeito de direitos já na adolescência, maior de 12 anos, ele terá que consentir. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros, por maioria, acolheram um recurso do Ministério Público de Minas Gerais para reestabelecer decisão que não admitiu a utilização do nome afetivo pleiteada pelos adotantes antes da sentença de mérito na ação de adoção. No caso analisado, um casal que tem a guarda provisória de uma criança de 3 anos requereu, no curso da ação de adoção, autorização para usar o nome afetivo nas relações sociais sem alteração imediata do registro civil. No acordo que reformou a sentença e concedeu a tutela provisória, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou provável o direito à adoção, porque todos os trâmites legais estariam sendo cumpridos. Inclusive, o Ministério Público já havia proposto a ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica, que nem sequer apresentou contestação. De acordo com a ministra Nancy Andrigui, cujo voto prevaleceu no julgamento, para que se admita essa modificação do nome do adotando, é necessário ter cautela e, principalmente, apoio técnico e científico. Nancy Andrigui também apontou jurisprudência do STJ, segundo a qual, no momento da antecipação da tutela, compete ao magistrado demonstrar por quais provas chegou à conclusão de que muito provavelmente são válidas tanto a versão dos fatos apresentada pelo autor, quanto a consequência jurídica pretendida. E, nesse caso, a ministra afirmou que o acordo do TJ de Minas não demonstrou a existência de efetivo benefício à criança. Em decisão inédita no colegiado, os ministros entenderam que a concessão de tutela antecipatória para permitir o uso do nome afetivo por criança sob a guarda provisória de adotantes exige a realização de estudo psicossocial para avaliar se o novo nome trará ao menor um benefício efetivo que seja superior ao eventual prejuízo decorrente do insucesso da adoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho